Uma conquista comemorada por muitos trabalhadores. Novas ocupações foram incluídas na classificação oficial do Ministério do Trabalho. Isso significa que essas profissões poderão ser inseridas na carteira de trabalho e na declaração do imposto de renda. Vamos conhecer algumas dessas ocupações com a repórter Maria Cláudia Barreto. Elga fazia faculdade de turismo quando começou a trabalhar como garçonete. No serviço, apaixonou-se por uma tarefa que acabou se tornando uma profissão. Virou barista, uma especialista em preparo do café. Hoje ela dá aulas para quem quer seguir a carreira e trabalha como consultora de cafeterias. Aquele profissional que sabe falar sobre a matéria-prima, sabe escolher o melhor método de preparo para que o cliente possa degustar aquele café da melhor forma possível. No Brasil, os primeiros baristas começaram a trabalhar há cerca de 15 anos. E a categoria, que cresce principalmente nas grandes cidades, acaba de obter uma vitória importante. O reconhecimento da ocupação pelo Ministério do Trabalho. A partir de agora, esses profissionais vão ter na carteira de trabalho o nome de sua verdadeira ocupação. Em geral, a gente observa que as carteiras são assinadas como serviços gerais, bartender, garçom, garçonete, como serviços similares que são desenvolvidos nessa área de alimentos e bebidas. Outra função que ganhou um código no Ministério do Trabalho é a de doula, ou assistente de parto. Ao todo, 21 novas ocupações entraram para a classificação oficial do Ministério, que tem cerca de 2.500 já cadastradas. Isso significa uma valorização daquela ocupação, uma identidade no registro do Ministério do Trabalho e Emprego. É uma inclusão social daquela ocupação de fato. A ocupação de DJ também foi incluída na lista oficial do Ministério do Trabalho. Para Tony Fonseca, no ramo há mais de 20 anos, o reconhecimento pode mudar a imagem da categoria. Vai haver um outro perfil, um outro jeito do mercado olhar para o profissional DJ, aquele que quer sustentar a sua família com a profissão.